Olá meus amigos, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um Devocional. Continue compartilhando o Devocional, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo e também deixe um comentário. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Um cheiro fédito ou uma fragança suave? O que nós temos deixado fluir através de nós? Eu venho da roça, vocês sabem, e lá no sítio eu via muito a nossa lavoura de feijão florar, o nosso milho, a lavoura de milho, a lavoura de arroz, as árvores frutíferas, as laranjeiras, as pé de mexerica e outras tantas que existiam lá. Quando elas estão florando, seja qualquer fruto, você chega perto, é uma fragrância maravilhosa. Um jardim, por exemplo, uma roseira, tem uma fragrância gostosa. Nossas narinas, elas ficam todas felizes, porque é um cheirinho gostoso. Por outro lado, às vezes você passa em algum lugar, principalmente na nossa cidade, às vezes estourou ali um esgoto e aquele cheiro terrível começa a ser sentido, e aquela água podre começa a descer e você não consegue respirar perto daquilo. Essas duas figuras, o apóstolo Paulo usa para dizer, nós somos o bom perfume de Cristo. Os nossos atos, eles falam muito mais que as nossas palavras. E o nosso proceder diário, a nossa vida diária como cristãos, ela é aumentada de responsabilidades, porque nós temos conhecimento, nós temos discernimento, nós sabemos o caminho correto, nós sabemos o caminho correto, nós temos o caráter transformado pelo nosso Deus. Então nós somos exemplo, nós somos aqueles em que as pessoas estão de olho no bom sentido, e às vezes no mau sentido também, mas geralmente no bom sentido, para ver a nossa ação. E nós devemos ser essa boa fragância, nós devemos exalar esse bom cheiro, porque isso vai fazer com que as pessoas se sintam bem próximas da gente. E nós vamos ter ali a oportunidade de falar da fragância real e verdadeira que está no nosso coração. No mesmo texto vai falar que nós somos as cartas de Cristo para as pessoas, né? Ou seja, as pessoas olham para nós o tempo todo, principalmente as não-crentes. As crianças, os nossos filhos, os nossos vizinhos, eles estão olhando para nós, para saber como é o nosso procedimento. Estamos exalando o bom perfume ou estamos deixando alguma podridão exalar de nós, para que as pessoas sintam, eu acredito que você está exalando o bom perfume de Cristo. Se não estiver, procure exalar. Amém? Pai querido, meu Deus, o amoroso, o poderoso e maravilhoso, abençoe este meu amigo, esta minha amiga, para que ele sempre exale o bom perfume de Cristo, nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixe a bênção e fique na paz. Bom domingo!